São muitas as questões que exigem resposta imediata neste momento de agravamento da pandemia. A primeira é quando vem o auxílio emergencial. Já se sabe que ele virá em seguida. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que será de R$ 250,00 e que será pago durante quatro meses. A bem da verdade é pouco. Deveria ser mais. O ideal é que fosse de R$ 600,00. Como antes, é duro para o Estado pagar? É. Mexe nas finanças? Mexe. Mas também aquece a economia e, principalmente, dá condições de vida às pessoas que estão desesperadas. Elas não estão pedindo auxílio por preguiça, por não querer trabalhar. Elas precisam. É uma situação extraordinária, de exceção absoluta. Aí tem de fazer esforço de guerra e ajudar. Essa ajuda tem efeitos positivos para o país. Então, atrasar a decisão é sempre uma irresponsabilidade. Decide logo. Fixa um dia em que o pagamento começará. E, se possível, aumenta o valor. R$ 250,00 é muito pouco. Por outro lado, tem-se a questão de como acelerar a vacinação. E aí, caminho é um só. Comprar vacinas. Existem seis vacinas disponíveis. Precisa, por exemplo, comprar logo a vacina da Pfizer. Acelerar. Não dá para brincar. E nem para colocar aspectos ideológicos no jogo. Isso se sabe há muito tempo. O que estamos esperando? Por fim, a questão é, por que resistimos tanto ao isolamento? Não estou falando dos dias em que é preciso trabalhar, de todos aqueles que se expõem porque estão na linha de frente ou nos serviços essenciais. E nem mesmo das atividades que sustentam as pessoas, embora possam ser consideradas não essenciais. Eu estou falando de tudo aquilo que é possível evitar. Por que as pessoas vão à praia? Por que elas se aglomeram em festas? Por que elas não colaboram? Por que não conseguimos construir uma consciência coletiva que ajude a enfrentar o enorme perigo? Isso passa, por exemplo, por usar máscara. O que, afinal de contas, impede de usar máscara um pedaço de pano para cobrir a boca e o nariz de maneira a evitar a entrada e a saída do vírus. Os que falam em questões de liberdades individuais que estão ou brincando, mas não é possível brincar numa hora dessas, ou não compreendendo o teor da situação. Dificilmente, ainda que existam controvérsias sobre isso, a máscara produz qualquer malefício. E ninguém usa máscara o tempo inteiro. No caso, não precisa, não dorme de máscara, não passa 24 horas por dia de máscara. É talvez o mais simples, fácil e barato, mecanismo de proteção nesta hora de desespero. Vamos aprendendo aos poucos. Tem coisas defendidas no início que talvez não sejam necessárias. Agora, a máscara continua sendo fundamental. Tão fundamental quanto o auxílio emergencial e a vacina. um tripé, máscara, auxílio emergencial, vacina. É o que precisamos. A vacinação completa, massiva, ainda vai demorar. O auxílio emergencial está sendo negociado. E, pelo jeito, vai ficar abaixo do possível e do desejável. A máscara já pode estar ao alcance de todos. Está ao alcance da maioria e, quem sabe, de todos. O próprio governo e as instituições e as empresas, todos podem fornecer. Por que não recorrer massivamente, rigorosamente, disciplinadamente a essa proteção disponível? Há coisas que a gente não entende. Eu repito, vacinação, máscara e auxílio emergencial são determinantes neste momento terrível. Porque ninguém pode negar. O momento é assustador. 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 A CIDADE NO BRASIL